Bom, gente, tomaram o fôlego aí? Vamos para outra da escola naval aqui, que é o seguinte. Vamos ler juntos. Conselho o triângulo ABC dado abaixo, onde M1, 2 e 3 são os pontos médios dos lados A, C, B, C e AB, respectivamente K. Saiu grudado, mas é só K, não é K? Não, é K. Senão, daqui a pouco o pessoal vai pensar que é um daqueles coeficientes até mesmo de química, né? Não, não, é K. A razão da área do triângulo A e B para a área do triângulo I, M1 e M2. E f de x igual a 1 meio de x ao cubo mais x2 menos 2x menos 11, tudo multiplicado por raiz de 2. Se um cubo se expande, se um cubo se expande, de tal modo que num certo instante a sua aresta mede 5 decímetros e aumenta a razão de módulo de f de K decímetros por minuto, então podemos afirmar que a taxa de variação da área total da superfície do sólido, nesse instante, vale em decímetros quadrados por minuto, o quê? Bom, a questão começa misturando tudo de tudo, percebendo que o cara ali, a questão já fica apavorado. Mas, diferentemente do anterior, você vai ver que isso aqui é bem mais tranquilo, gente. Então, olha só, primeira coisa, esse tal K, vamos achar algo ele, né? O K, no caso aqui, é a relação entre as áreas dos triângulos, A e B e I, M1 e M2. Mas, se aqui são pontos médios, esse segmento que vai de M1 até M2, ele é a chamada base média do triângulo ali, tá? E a base média tem qual propriedade? Ela divide, né? Ela é paralela, perdão, ao lado oposto, que no caso é o lado AB, e é a metade dele. Se aqui for igual, sei lá, a X, a medida desse cara é X sobre 2. E, consequentemente, eu acabo formando aqui dentro um triângulo que vai ser o quê? Ele vai ser tal qual... Ele vai ser de tal maneira... Que ele vai ser semelhante ali ao que está lá embaixo, tá? Então, o que eu posso pegar, no caso aqui, e fazer? Porque são paralelas cortadas para uma transversal, né, gente? O que está acontecendo ali com AB e com M1 e M2, né? É que eu tenho paralelas cortadas para uma transversal, né? Tchóin... Tchóin... Então, esse aqui é alfa, aqui também é alfa. Esse aqui é beta, aqui também é beta, né? Fora o ângulo oposto pelo vértice, que é igual ao de um lado do outro, tá legal? Então, por isso que os secretos são semelhantes. E a razão de semelhança entre os lados... Entre os lados é, no caso, ali, um meio, que um lado é metade do outro. Mas se a relação entre os lados é meio, entre as áreas vai ser o quê? O quadrado disso. E o K é a relação entre as áreas, não é entre os lados. Então, voltando aqui para a tela, o que vai acontecer? Se você tira, então, agora aqui, ó... A relação entre as áreas dos dois triângulos... A e B, que é o grandão... E... E M1 e M2, que é o pequeno. Na verdade, não é o meio, é 2 ao quadrado, né? Porque é como se eu estivesse fazendo que isso vai dar x... Um lado sobre o lado do outro, tudo isso elevado a 2. x dividido por x sobre 2 vai dar 2, né? Que é 1 dividido por um meio, cortando um x com o outro, né? Que vai dar 4 no final. E o K, galera, é justamente a relação entre essas áreas, tá? Então, beleza. Se eu já tenho o valor do K agora aqui, essa parte da figura acabou. Ela só serve para isso, só serve para isso. O cubo, que ele comenta, não está desenhado aqui. Eu não vou usar ele para nada nesse momento. Então, a primeira tarefa é achar o F do K, porque ele me deu uma taxa aí em decímetros por minuto, que é o módulo do F do K. Vamos achar? F de x é x³ sobre 2, mais x², menos 2x, menos 11, raiz de 2. O F do 4, então, ele vai ser o quê? 64 por 2, mais 16, menos 8, menos 11. E aí, fica o quê ali? 64 por 2 dá 32. 32 com 16, 48, menos 8, 40, menos 11, 29 raiz de 2. E se, então, agora aqui, vai ser igual a 29 raiz de 2, beleza? E aí, ele está me dizendo que eu tenho um cubo... em que você tem o quê aqui? Tem um lado L, que está aumentando. Tem um dado instante aí, em que ela varia exatamente 5 decímetros, mas ele está aumentando. E ele está aumentando a razão, o DL e DT, que isso é uma taxa de variação, gente. Quando ele, numa questão, presta atenção agora aqui em mim. Como ele, numa questão, começa a te dar isso aí, que varia tanto por tanto, isso é taxa de variação. Isso também é derivada. A derivada tem várias e várias utilidades. Para máximo e mínimo, para achar, por exemplo, taxa de variação como está aqui. Tá bom? Então, volta aqui. Eu vou representar isso, olha, com uma derivada de R em relação ao tempo. O quanto que o lado aumenta em função do tempo. Então, é módulo de F de K. O F já deu positivo mesmo, né? Então, vai ser 29 raiz de 2. 5 decímetros por minuto. Tá, fiz isso. Aí, ele pede a taxa de variação da área total nesse instante em que o lado vale 5 decímetros, ok? Bom, área total de cubo é a soma das áreas das seis faces. Se eu derivar isso daqui, presta atenção, você pode derivar isso aqui de várias maneiras, mesmo sendo uma função de uma variável só. Você pode derivar a área em função do R, achando o quanto que a área aumenta quando o lado aumenta, ou derivar aqui um lado e o outro em função do tempo, em função de um terceiro parâmetro. Tá? Então, aqui, eu estou derivando, o que eu vou fazer agora, é derivar a esquerda e a direita em função do tempo, para saber como que a área aumenta no tempo, em função do aumento do L com o tempo. ele já me deu o DL e DT. Então, tem que estabelecer um gancho entre as duas coisas. Para eu saber a variação da área por minuto, por segundo, sei lá o quê, como eu sei que a área é igual a 6L2, eu tenho que aproveitar isso para derivar ambos os lados, para aproveitar o DL e DT que ele me deu, para aproveitar a derivada do lado com o tempo que ele está me fornecendo. Lembrando que essa derivada é o quê? É a taxa de variação. É o quanto aumenta o lado quando o tempo aumenta de uma unidade. é isso que isso quer dizer. Tá bom? Então, volta aqui comigo. Então, se eu derivar ambos os lados em função do tempo, derivando em relação ao tempo, temos o quê? Que DADT, jogo 2 para frente, vai dar 12L vezes DL e DT. Eu não posso falar que o L' é 1, não. Porque quando eu falo que o L' é 1, como se eu estivesse fazendo DL em função de DL. Tá? Aqui não. Aqui é o L em função do T. Cuidado que isso é um erro comum. Aí a pessoa chega ali e bota só 12 vezes 5 que é o L, acha 60 que nem tem para marcar. Não faz nem sentido. Então, aqui, ó, como isso aqui vale esse número medonho, 29 raiz de 2. E o lado nesse instante é 5, vai ficar 12 vezes 5, 60, vezes isso aqui que dá 1.740. Vai dar, no final, 1.740 raiz de 2, bebê. Ô, neném, é isso? É, tá? Decímetros quadrados por minuto. O que vai ser, no caso ali, a letra E. Tá bom? Beleza? Tinha uma galera diabólica na minha turma que eles marcavam naquelas salas de provas cheias, né? Que bobear até o cara para se coçar é involuntário, acaba olhando meio que de leve para a prova do outro. O pessoal era do mal. Marcava com um pontinho bem pequenininho o que eles tinham encontrado e marcava com uma cruz bem grande para ficar bem em evidência qualquer uma se bobear a mais errada possível. Só para o cara que olhasse para o lado qual é errado. Pois é. Esses aí são terríveis. O problema é quando um maluco desses uma vez relatou que ele mesmo marcou errado no cartão as cruzes que ele tinha botado, né? Esse aí é uma anta com letras garrafais, né? Encontrou literalmente a cruz. Bom, ou metaforicamente falando. Tranquilo, gente? Fizemos mais uma aqui. Espero que você não tenha dúvida. Forte beijo e estamos voltando daqui a pouco. Valeu! Tchau! Tchau!